Paulo, ou direi maridão, que grande aventura louca a nossa. Há dois meses atrás, iniciámos esta experiência com inúmeros receios e incertezas. Sem ainda te conhecer. Desejei que percorrêssemos este caminho de mãos dadas, e mal sabia eu que o iríamos fazer literalmente. Propus-te que vivêssemos esta loucura da melhor forma possível, e com a maior intensidade que conseguíssemos. Não poderia ter pedido melhor. Agora, olho para trás e sinto um orgulho enorme em tudo o que construímos e em tudo o que nos permitimos viver. Entregámos-nos como jamais pensei que o poderíamos fazer, e colhemos todos os frutos disso, não mudaria uma vírgula. Contigo, aprendi a amar, a confiar e a permitir-me ser cuidada. E que bom que tem sido. Neste dia, é de coração a transbordar que manifesta o meu maior desejo, percorrer e conquistar o mundo contigo, lado a lado e mantendo as mãos dadas até ao fim. Assim, sinto-me segura e indestrutível. Hoje, com todas as certezas, mais amor, mais confiança e mais sonhos por realizar, te digo que estou pronta para iniciar esta viagem, que é a vida real. Uma vida a dois, a quatro. Que nos permitamos continuar a construir o nosso caminho, a nossa história. Por tudo isto, repito a frase com que terminei os meus votos no nosso casamento, estou pronta para iniciarmos esta viagem. Vamos? Vamos. Hoje e sempre quero continuar contigo. Vamos. Cheguei a esta experiência com medos e inseguranças. Vim com bagagens duras e pesadas de carregar. No dia do nosso casamento, encontrei alguém que no primeiro olhar encheu-me de esperança e tranquilidade. Senti um conforto enorme, um abraço com o teu doce olhar que foi inexplicável. Nesse dia, demos as mãos pela primeira vez. Nunca pensei em sentir tanta esperança e tanta segurança. Contigo, fui descobrindo sentimentos que nunca vivi, que nunca senti. Nunca me senti tão admirado, valorizado por alguém. Faz-me sentir especial. Voltares-me a fazer acreditar no amor, a confiar em alguém. Iniciámos esta louca aventura de mãos dadas e a de mãos dadas que quero continuar contigo. Enfrentando tudo o que o futuro nos reserva. Amo-te.